Professor, boa noite. Eu acho que os colegas vão falar muito sobre o jogo em si, eu queria falar fora das quatro linhas, né? O Náutico que teve hoje o maior público na Série C, mais de 14 mil torcedores. Eu queria que você falasse da importância da torcida, que hoje a gente viu a torcida do Náutico jogar junto mesmo. Primeiro tempo o Náutico saiu atrás, a torcida não baixou o tom em momento nenhum. Eu queria que você falasse da importância do torcedor nesse jogo de hoje. Boa noite a todas e a todos os presentes. Muito obrigado pela sua pergunta, por ter me dado a oportunidade de exaltar a nossa torcida mais uma vez. O recorde de público no ano, aproximadamente 14,60 mil pessoas. Isso demonstra a grandiosidade do clube e realmente que a torcida abraça esse clube. Quando abraça, nós somos capazes de coisas assim fora do comum dentro de campo. Apesar de termos tomado o primeiro gol, a torcida não deixou de nos apoiar, o tempo inteiro apoiando. E foi através do embalo da torcida que a gente conquistou o empate, depois conquistou a virada. Mas infelizmente tomamos o segundo gol numa fala de posicionamento de bola parada, que nós precisamos ajustar, corrigir. O que me dói muito é não ter dado os três pontos que a torcida tanto merecia. Mas é usar isso de combustível para que a gente possa buscar esses pontos perdidos em casa, fora de casa. Esse é o nosso objetivo, porque a gente tem a ambição, o desejo, o sonho de classificar o Náutico para a segunda fase da Série C. E a torcida pode esperar muito trabalho, muito empenho, muita dedicação para a gente buscar juntos essa vaga no G8. E, consequentemente, depois, o tão sonado acesso para todos nós. Então, fica aqui o meu agradecimento público a todos os torcedores, torcedoras do Náutico que vieram, nos apoiaram. E, realmente, hoje fica comprovado que o clube é do tamanho da sua torcida, ou seja, gigantesco, né? Tanto o clube quanto os nossos torcedores. Boa noite. Deixa eu... agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer falar contigo. Parabéns pela pergunta inteligente. Realmente, a gente sabia que enfrentaríamos um grande adversário. Jogando com dois centroavantes, a gente, em teoria, perde um jogador no meio campo. O adversário tinha dois... Na verdade, ali, dois meio-campistas, né? E mais um meio de ofício. Então, para a gente poder superar essa superioridade numérica, em teoria, que o adversário tinha, nós teríamos que fazer alguns ajustes na equipe. No primeiro tempo, funcionou menos. Quando funcionou, a gente conseguiu criar boas oportunidades de gol, boas chegadas até a área do adversário. E, no segundo tempo, infelizmente, o Paulo Sérgio sentiu. Ele sentiu uma fisgada na doutora. Espero que não seja nada grave, para que a gente possa contar com ele para o próximo jogo. É claro que é precoce a gente ter sem qualquer comentário, porque ele vai passar por exames, avaliações clínicas, né? Para ver se vai ter condição ou não de nos ajudar no próximo jogo. Mas, no segundo tempo, quando o Matheus Melo entrou, a gente conseguiu também ter três homens no meio-campo. E isso, ao meu ver, contribuiu para uma melhora da equipe. A equipe teve uma atitude, né? De ir buscar o marcador. Foi, na minha opinião, um grande jogo. Que a gente fez para merecer ali os três pontos, mas a gente sabia da qualidade do adversário. O adversário criou também algumas oportunidades. Não é à toa que está onde está, na tabela de classificação. Mas eu acredito que foi um belo jogo para quem assistiu. Fica um sabor amargo, porque nós queríamos e viemos aqui para ganhar os três pontos. Infelizmente, sofremos ali um empate, uma bola parada. Mas nós vamos forte aí para trabalhar ao longo da semana, para que a gente possa fazer uma grande apresentação contra o Sampaio Corrêa. Eu já vejo algumas características que estão se solidificando na equipe. É claro que isso é um processo. E nesse processo, às vezes, tem uma certa oscilação de jogo para jogo, até durante o jogo, porque nós estamos aí criando novos comportamentos, novos hábitos nos jogadores. Eles tendem a oscilar, mas a gente espera que, cada vez, essa oscilação seja menor e a gente consiga um rendimento mais estável ao longo da competição. E que isso se reflita nos resultados que a gente espera e precisa, justamente para agradar da melhor maneira o nosso torcedor. Bruno, boa noite. Pelo que a gente já está começando a ver, presenciado o seu trabalho, você é um treinador que gosta muito do jogo apoiado. E para esse jogo apoiado acontecer, eu acho que uma boa saída de bola é muito importante, já desde a construção do jogo do setor defensivo. E hoje a gente viu, por demasia, o Náutico saindo com algumas bolas erradas que até propiciaram o primeiro gol. Como é que você pretende trabalhar para que isso não aconteça mais e esse jogo apoiado possa ter consistência até a bola chegar lá na frente? Boa noite. Eu concordo contigo. O que a gente busca é um equilíbrio entre esse jogo apoiado, de característica mais curta, com bastante aproximação, mas também tendo o recurso das bolas mais longas, uma ligação mais direta. Acredito que a gente teve esse equilíbrio muito forte no jogo contra o Figueirense. Hoje a gente abusou ali de algumas saídas e a gente trabalhou para ajustar no intervalo. Tanto é que no segundo tempo nós tivemos menos retorno dessa bola para o goleiro, para o David. O gol do adversário saiu de uma jogada que a gente pede bastante para ser evitada, que é esse arraste do zagueiro na primeira fase de construção, na saída de bola. A gente gosta muito desse arraste, mas lá na posição mais avançada do campo de jogo, justamente para atrair a marcação e liderar os homens livres ali, principalmente no espaço entre linhas, nas costas do volante. Mas esse arraste por dentro, na primeira fase de construção, é um risco que a gente não precisa e não deve assumir. Então, é um ajuste, o fato aconteceu, aqui não estou crucificando nenhum, pelo contrário, o que eu venho falando, a gente vai oscilar, cada vez mais o nosso objetivo é solidificar o comportamento. Realmente, nós não tivemos uma tomada de decisão, bem, no que original é o primeiro gol, mas, olhando o Messi de frente, foi assim, perto, próximo, ali eu estava de frente para o Messi, e eu achei que o Irã sofreu falta. O árbitro não marcou, ele marcou faltas muito menos agudas na partida, e essa, ele não marcou, o movimento não é aquilo que a gente preconiza na nossa saída de bola, mas, na minha opinião, o Irã sofreu falta. E isso resultou no contra-ataque do adversário, e, consequentemente, o primeiro gol deles. Então, é algo que nós vamos ajustar, assim como o posicionamento de bola parada, para que a gente possa ser uma equipe cada vez mais competitiva em todos os momentos do jogo. Bruno, boa noite. Hoje, no jogo contra o Atlético, o Náutico cometeu uns erros que a gente não estava vendo, né, nos últimos jogos. As bolas alçadas, eu lembro que, na partida contra a Tombense, você falou sobre a entrada do Slam, que ali é a estreia do Slam, e você falou que ele foi muito bem, e também o Náutico sofreu muito menos com isso. No jogo contra o Figueirense, também a gente viu que o Náutico não sofreu, e hoje, percebemos que o Náutico sofreu muito com essas bolas. O que é que você vai fazer durante a semana para melhorar essa questão, né, contra a equipe do Sampaio? E a outra pergunta é se o Náutico demorou um pouco para entender a partida, porque a gente viu que o Atlético foi para cima do Náutico, o Náutico não respirava, não conseguia dominar uma bola e só viu finalizar no gol, praticamente ali já na reta final. Então, assim, o Náutico demorou um pouquinho para entender a partida de hoje contra a equipe do Atlético? Obrigado. A sua primeira pergunta tem muito a ver com as trocas que a gente fez para ir buscar a virada. Então, como a gente está dentro de casa, eu não posso me acovardar, mesmo atuando com uma equipe que está ali nas primeiras colocações da tabela. Porque a torcida espera muito e tem que esperar mesmo. Tem que ser uma torcida exigente, dado o tamanho do clube. Então, o que a gente buscou fazer foi recuar o Matheus Melo para o segundo volante, colocar o Patrick por dentro e colocar mais um atacante, que é o Felipe Ferreira. Por um lado, a gente ganha ofensivamente, tanto é que o segundo gol nasce de uma combinação entre esses jogadores, a troca funcionou nesse sentido, mas a gente perde um pouco de estatura. Então, é um cobertor curto que a gente resolveu apostar. Eu estava ali para substituir a equipe e balancear ela de novo. Tinham dois jogadores ali para entrar, para justamente equilibrar melhor a equipe do ponto de vista de uma maior proteção, porque a gente já tinha conquistado a virada. Infelizmente, numa falha de posicionamento e com jogadores menos fortes nesse jogo aéreo defensivo, nós sofremos o gol na segunda trave. Vamos trabalhar bastante para ajustar esse posicionamento. Nós temos que ter ali no mínimo três jogadores no segundo pau, só tínhamos dois. foi uma falha posicional, além dos jogadores de menor estatura que nós tínhamos no campo de jogo. Então, se você for pegar, nós tínhamos ali o Maia, o Patrick e o Felipe Ferreira, que são atacantes que não têm tanto esse poder defensivo. A saída do Paulo, por exemplo, também o Paulo é um ponto de apoio ali, para a gente proteger bem o primeiro pau. Então, são todos fatores que nos fizeram, infelizmente, tomar o segundo gol. Mas o mais importante, que a gente sabe aonde errou, vai trabalhar na semana para que a gente possa corrigir essa situação para o próximo jogo. E a sua segunda pergunta? A gente estava jogando contra um grande adversário. Se você puxar na sua memória, nós criamos uma grande oportunidade de gol com o Paulo antes da gente ter sofrido o primeiro gol. Então, é claro que tivemos ali essa dificuldade na primeira fase de construção. Acho que nós deveríamos ter equilibrado melhor esse jogo mais culto com o jogo mais direto, a ligação mais longa, porque como o adversário só tirou nessa pressão, em algum ponto do campo vai ter espaço. E normalmente é do lado oposto, normalmente é nas costas da linha defensiva. E realmente, no primeiro tempo, a gente exagerou nesse retorno de bola para o goleiro. Às vezes nós tivemos, tínhamos oportunidade de jogar para frente e jogávamos para trás. Mas acredito que com o ajuste no intervalo, a equipe melhorou nesse sentido e foi mais competitiva no segundo tempo. Tudo bom, professor? Boa noite. Eu queria falar, além da parte tática e técnica, e sim da mental. No jogo contra o Floresta, na sua reestreia aqui, aquela derrota amarga, você falou que o Náutico ia precisar de muito mais. Ia precisar correr atrás dos resultados, não desistir das jogadas. E depois desse tempo que você teve aqui, o jogo que comprovou essa evolução foi justamente hoje. O Náutico, no segundo tempo, não desistiu, empatou o jogo logo no início do segundo tempo e chegou a virar a partida também. Queria que você pontuasse justamente sobre essa evolução mental do time, como é que você enxerga esse trabalho feito até aqui. E se você se sentir à vontade, eu gostaria que você falasse da arbitragem também. Foi uma arbitragem muito criticada pela torcida e também pela imprensa. Se você se sentir à vontade e quiser pontuar sobre isso, obrigado. Obrigado pela pergunta. Então, em relação a esse maior nível de competitividade, eu concordo com você. E não ateia nos meus jogos aqui. A equipe teve um comportamento muito positivo em buscar situações adversas. A gente conseguir virar situações adversas. Então, teve o jogo da Aparecidense, que a gente sai atrás, busca o empate, busca a virada e toma o segundo gol. Mas foi um jogo que a equipe conseguiu reagir bem fora de casa. No jogo contra a confiança, a gente sofre o gol e consegue a virada. E hoje, novamente, talvez se nós não tivéssemos tido a falha ali no segundo gol do adversário, nós teríamos saído daqui com a vitória. O Atlético também criou no segundo tempo, é bom que se diga, mas também nós criamos duas boas bolas que a gente criou, que culminaram ali na cabeçada, duas cabeçadas do Mezenga. Uma finalização do Marco Antônio praticamente dentro da pequena área. Então, nós tivemos algumas boas oportunidades que, infelizmente, não conseguimos concretizar em gol. Mas valeu a entrega, valeu a luta. É o que eu falei para os jogadores lá no vestiário. Ficou um gosto amargo, porque nós viemos aqui para poder ganhar a partida. Acredito que a gente criou boas oportunidades, teve uma produtividade para poder sair daqui com resultado positivo. Mas o que eu exaltei lá dentro do vestiário foi a entrega, a dedicação. E isso é mérito dos jogadores. É claro que o nível de exigência aumentou no nosso dia a dia. A gente sempre busca ali o maior nível de competitividade possível, principalmente dentro dos treinamentos. E a gente tem conseguido transferir isso a campo. E a torcida pode esperar sempre isso. Uma equipe que, independente do resultado que estiver acontecendo dentro de campo, o Náutico não desiste de buscar um eventual empate, buscar uma eventual vitória. E nós vamos ser muito ousados, arrojados nesse sentido, nessa luta de três pontos, porque nós estamos aqui fazendo uma campanha de recuperação. e a nossa margem de erro é extremamente baixa. Nós precisamos estar pontuando em todas as partidas para conquistar o nosso primeiro objetivo, que é terminar essa primeira fase no G8. Em relação à arbitragem, eu acho que a reação da torcida, da imprensa, fala por si só. Eu, pessoalmente, não gosto de falar sobre arbitragem, mas fica aqui uma crítica construtiva, porque hoje o árbitro influenciou determinantemente no resultado da partida. Ao meu ver, foi falta no Irã, no primeiro lance. Vou ver com calma, posso até estar enganado, mas acredito que tenha sido falta no Irã, no primeiro lance. Ele saiu distribuindo cartões amarelos para a nossa equipe, ao meu ver, de maneira injusta. Tirou a mesenga do jogo, conseguiu pendurar outros jogadores. E a excluência da expulsão, se a gente for observar, está extremamente longe do nosso gol. E o Matheus Mello, ao meu ver, ele alcança a bola antes. Ali, acho que foi a primeira falta, salvo o governo, do Matheus Mello na partida. Se ele deu a falta, quisesse dar um cartão, na minha opinião, um cartão amarelo bastava. Uma expulsão completamente injusta. E eu acho que o ponto alto da partida foi o pênalti que ele não nos deu no primeiro tempo. Em que o adversário está fazendo o movimento, obstrui a trajetória da bola, e ele não nos dá o pênalti. Então, são muitos lances para a gente se eximir de qualquer comentário aqui em relação à arbitragem. De novo, pontuei aqui que nós tivemos erros nos gols, tivemos falhas que vamos procurar ajustar. Nós não estamos tapando o olho e transferindo a nossa responsabilidade. Não se trata disso. Mas essa equipe de arbitragem, chefiada pelo árbitro principal, tem que fazer uma reflexão, principalmente para melhorar a qualidade e ter mais condição de fazer arbitragem justas. O que a gente quer não é um benefício anáutico. A gente quer uma arbitragem sólida, uma arbitragem imparcial, que não beneficie nenhuma das equipes que estão no campo de jogo. Então, fica aqui minha crítica construtiva. Não gosto de falar de arbitragem, mas hoje foram muitos fatores que aconteceram dentro do campo de jogo que nos prejudicaram determinantemente e definiram o resultado da partida. Professor, boa noite. Eu acho que o resultado foi bom. Apesar do empate, acredito que o senhor vai avaliar com o pessoal também, nesse sentido, 2x2. Porém, acredito que a zaga foi o ponto, nota 5, vamos dizer assim. E aí eu queria saber se o Náutico ainda está pensando em zagueiro, tentou no zagueiro, o zagueiro não fechou com o Náutico, porque teve aí os problemas clínicos. E aí eu queria saber se o senhor ainda está pensando nessa construção, nesse zagueiro, ou em um ou em dois, e como é que vai ser para a frente. Obrigado. Eu, quando falo da questão defensiva, eu não falo de um jogador ou outro de maneira específica e de maneira individual. Eu acredito muito no sistema defensivo e todos têm as responsabilidades. Assim também como no sistema ofensivo, todos têm a sua responsabilidade na questão ofensiva. Eu não posso, porque nós sofremos dois gols, crucificar os nossos dois zagueiros que foram muito elogiados no jogo do Tombense e foram muito elogiados no jogo do Figueirense. Então, erros vão acontecer no processo. É público e notório que nós estamos atrás de um zagueiro, mas não pelo rendimento de hoje. Nós estamos atrás de um zagueiro porque nós tivemos duas saídas, conseguimos ajustar uma saída, mas falta um zagueiro no elenco. Mas, tanto o Irã quanto o Islã são dois grandes jogadores que nos ajudaram demais nos jogos passados e também nos ajudaram hoje. Aqui não tem crucificar um jogador em específico. A gente fala muito na questão do sistema. E são dois jogadores que a gente confia absolutamente e temos a convicção absoluta que vão nos ajudar muito nessa campanha na Série C. Bruno, boa noite. O Náutico conseguiu quatro dos seis pontos que podia nessa sequência dentro de casa. Uma sequência que veio em um momento que a torcida abraçou o time, que chegou junto. E eu queria entender um pouquinho de você, como é que você viu esses dois jogos do Náutico dentro de casa, de maneira geral. Foram dois jogos que nós fomos muito ajudados pela torcida. O apoio foi incessante, tanto no jogo de Figueirense, como também no jogo agora contra o Atletique. A torcida teve um papel fundamental. Ganhamos bem, fizemos um jogo quase perfeito ali contra o Figueirense. Infelizmente, perdemos dois pontos hoje, mas ganhamos aí efetivamente o apoio da nossa torcida. É extremamente contagiante e isso serve de muito apoio para os jogadores se entregarem independentemente dentro de campo. Então, a nossa torcida jogou limpo e eu divido os méritos desses quatro pontos conquistados com a nossa torcida. É claro que queríamos os seis pontos, infelizmente não vieram, mas nós vamos, com tudo afim, com toda a seriedade, buscar esses pontos fora de casa.